E a gente se vamos para o norte, para o jantar E a madeira é os guardaí, e a madeira é os guardaí E o banho do lado tão longe, banho sim para o beira morri Banho sim para o beira morri Traga aqui até as covinhas, traga aqui até as covinhas Para amanhã, que não tome sim, que é um encanto no tome sim A filha de portuguesa, matar, tanqueos Vai! Tchau!